Fala, Miraculous! O episódio Siren teve tanta novidade e eu assisti a ele até debaixo d'água. Se você ainda não viu, corre pro Gloobplay. No Mundo Miraculous de hoje, eu vou revelar muitos segredos. Eu não suporto segredos. O Cat Noir, tadinho, tava que nem aquele nosso amigo que não assiste o episódio e fica boiando sem entender nada. E qual o meu papel? O do gato que nunca sabe de nada? O que mais você tá escondendo? Eu fiquei bem feliz de ver que ele finalmente exigiu saber mais sobre os Miraculous e conheceu de verdade o Mestre Fu. Já que o pai dele é tão ausente, o Guardião vai poder instruí-lo e ajudá-lo a seguir no caminho do bem. O Mestre Fu vai poder dizer pra ele, por exemplo, que não é legal subornar alguém. Vocês viram o que ele fez com um plague, né? E eu fiquei orgulhosa que o Kwame resistiu bravamente. Você já provou o Trap e Churnyak? Diz aqui que tem gosto de nozes. Não vai me subornar, desculpe. E você conhece o Furbo de Mombro e Zoom? Dizem que é o queijo mais velho do mundo. Ah, isso é sério mesmo? É. E isso é importante, porque imagina se o Adrian consegue convencer o Plague a revelar a identidade da Ladybug. E vocês devem lembrar que no episódio do Coruja Negra, o Plague viu a Marinette. E bom, agora que ele sabe a verdade sobre o Mestre Fu, eu espero que ele nunca mais pense em desistir de ser o Cat Noir. Calma aí! O que você tá fazendo? Se você não me contar o que a Ladybug tá escondendo, eu vou desistir. Eu fiquei triste só de saber que ele cogitou uma ideia dessas. Ainda mais agora, com novos poderes pela frente, eu duvido que isso aconteça de novo. Aliás, eu amei que a teoria dos novos poderes se tornou realidade. Essa transformação aquática deles foi incrível. Agora, só resta saber quais são os poderes que virão. Eu já falei em outro vídeo que existem algumas teorias sobre isso. E ao que parece, um desses poderes seria o de respirar no espaço. Será mesmo? Ia ser incrível se eles explorassem outros planetas. Imagina só se eles encontram uns alienígenas por aí. Outro poder é o de gelo, onde veríamos a Ladybug e o Cat Noir patinando por aí. Eu ouvi dizer que esse poder vai aparecer no episódio do vilão akumatizado Frozen, que é inspirado num patinador francês. Quais outros poderes vocês acham que eles vão ganhar? Contem aí pra mim nos comentários. Uma coisa legal de pensar é que quanto mais desafiadores forem os vilões akumatizados, mais os nossos... Os heróis evoluem. Os heróis evoluem. Quanto mais desafiadores forem os vilões akumatizados, mais os nossos heróis evoluem. Eu achei a Cyber uma das melhores vilãs por ter provocado essa transformação neles. E ver paredes debaixo d'água foi muito legal. Agora, quem deve estar desesperado com isso é o Rock Moth. Eu acho que ele não estava esperando esses novos poderes. Nesse caso, devo encontrar o Guardião dos Miraculous. E o melhor é que mal sabia ele que o Mestre Fu estava na sua casa. Eu estava criando uma teoria aqui de que se o Rock Moth encontrasse o Mestre Fu, era bem provável do Mestre Fu deixar de ser guardião só pra não ter que revelar nada do que ele sabe. Talvez, nesse momento, ele abra a mão de seus poderes e dê o Miraculous da Tartaruga pro Nino. Porque ninguém ia desconfiar que o Guardião seria alguém tão novo e inexperiente. E o que vocês acham? Concordam? Comentem aí. Aliás, quando o Mestre Fu dá a poção pro Ace tomar, eu jurava que a gente finalmente ia ver o Mestre Fu transformado em herói. Mas não foi dessa vez. Hashtag chateada. Em compensação, algo que eu amei foi ver a Rena Rouge novamente. Eu achei que isso ia demorar. Agora, temos certeza que ela estará a postos pra qualquer situação mais difícil. Outra coisa que eu adorei nesse episódio foi que os cinco Kwamis que nós conhecemos até agora apareceram. E eles são tão fofinhos. Uma novidade, ou erro, foi que a chave do carro do talismã da Ladybug não era vermelho de pintinhas pretas como todos os outros objetos. E pra fechar, eu achei ótimo que temos um novo chip com a Ondine e o Kim. Como é que vocês acham que fica melhor? Kim, Kim, On Kim ou Kim Dine? Kim, Kim, Kim Dine ou On Kim? Tá certo. Como é que vocês acham que fica melhor? Kim Dine ou On Kim? Sugiram aí embaixo. Foi ótimo saber que ela gosta de verdade do Kim. Porque a Chloe só sabe maltratar o coitado. É isso aí, Miraculous. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Mas semana que vem tem mais curiosidades e teorias. E não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e comenta aí embaixo o que você achou do episódio, tá bom? Até o próximo Mundo Miraculous. Tchau, tchau!